Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai ensinar como deixar a árvore de natal que vem bem espaçada com os galhos bem vazios, totalmente cheios utilizando festão, tá? É tudo muito simples. A gente vai fazer todo o passo a passo aqui no vídeo. E se vocês gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no nosso canal e compartilhem com os amigos. Pessoal, é assim que a árvore, depois de colocada as três partes, tá? A nossa árvore é de 1,70m e ela vem toda assim fechada. Então primeiro, antes da gente começar a arrumar ela, deixar ela mais cheia, a gente tem que abrir os galhos, tá? Então isso já ajuda bastante na hora já para dar mais volume na árvore. Então tem que abrir bem certinho a árvore, tá? Então a gente vai abrir a árvore agora e mostrar para vocês. Então, ó, a gente terminou de montar a nossa árvore e mostrar para vocês, na hora de comprar o festão, era interessante vocês levarem um pedacinho, sabe? Eu corto um pedacinho bem pequeno aqui das folhinhas da árvore e levo na loja para tentar comprar o máximo possível perto da mesma cor, porque tipo, a nossa árvore não tem tanto brilho. E aí a gente comprou o máximo parecido que a gente encontrou, tá? Então é muito importante para vocês não chegarem com o festão em casa e ter dois tons, aí não vai ficar muito legal, tá? Na hora de preencher a árvore. Pessoal, agora é bem simples. A gente vai pegar o festão e vai vir enrolando pela árvore. Não tem segredo nenhum, tá? Não tem segredo nenhum, tá? Não tem segredo nenhum, tá? Pessoal, agora a gente já terminou de enrolar o festão. A gente utilizou aí 10 unidades de festão. Lembrando, pessoal, da dica de levar na hora de comprar um pedacinho da folha da árvore para comprar na mesma tonalidade. Às vezes a árvore tem brilho, às vezes o festão não tem, então tem que bater bastante. É a cor do festão com a cor das folhas da árvore. Pessoal, a gente vai deixar agora um vídeo mostrando a diferença do antes e do depois dessa árvore e a gente vai deixar no próximo vídeo, a gente vai ensinar como colocar o pisca-pisca para preencher a árvore corretamente, tá? Esperamos muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, compartilhe com os amigos e se inscrevam no nosso canal.